E você que está aí, eu espero que você faça essa experiência a cada dia. Olhe para a sua vida, para a sua família e perceba, eu não tenho opção de desanimar. O que eu preciso é cultivar a esperança e a confiança no meu coração, porque Deus não me desampara. E aí eu preciso falar com você da experiência que os santos fizeram, que hoje a gente luta para fazer essa experiência com Deus e os santos estavam... Já viveram essa luta há muito tempo e são inspiração para nós, não é mesmo? Hoje a igreja recorda São João de Capistrano. Conhece a história, o legado de São João de Capistrano? Vou contar para você, patrono dos capelães militares. São João de Capistrano nasceu em Capistrano e foi filho de um barão alemão. Após estudar direito e se tornar governador, foi preso durante a ocupação da cidade pela família Malatesta. Na prisão, ele teve um chamado divino e, ao ser liberto, tornou-se sacerdote da Ordem dos Frades Menores, focando aí na pregação e na reforma da Ordem. João de Capistrano se destacou como reformador da Ordem, combatendo práticas heréticas e também a usura. Com a queda de Constantinopla, em 1453, ele se dedicou a evangelizar a Europa Central e recrutou um exército para lutar contra os turcos. Em 1456, liderou uma bem-sucedida campanha em Belgrado, mas contraiu peste e faleceu. Canonizado em 1690, é padroeiro dos capelães militares desde 1984. Você está conhecendo São João de Capistrano aí pelas imagens. A sua vida é legado e também o legado são um exemplo de coragem na evangelização e na defesa da fé. E se é exemplo, é para que eu e você possamos nos inspirar para também buscarmos aí a santidade a cada situação, a cada instante da nossa caminhada. Não desanimar. E quando vir o desânimo, quando a gente querer assim, desistir pelo caminho, olhar para a história dos santos e perceber que eles lutaram muito e na luta confiaram bastante na benção do Pai Eterno. Que São João de Capistrano interceda por nós, rogue por nós e por toda a nossa família. E eu sei que você está aí nessa luta para viver a santidade, não está? A cada dia, a cada instante da sua caminhada. Caís, é uma luta diária, participando da comunidade, rezando com a minha família, lutando para que a minha família também esteja lá no caminho de Deus. E não desanima, não. E mais, continue fazendo isso. Porque é bom e na família sempre tem que ter alguém que puxa, não é assim? Na sua casa também fala assim? Na minha casa eu falava assim, ó, minha mãe é a que puxa todo mundo. É a que todo domingo chama a gente para ir à missa. É o que toda semana fala, ó, tem que rezar. Minha mãe, eu me lembro, quando ela era viva, ela encontrava meus irmãos e falava, meu filho, você não está indo na igreja, meu filho. Tem que participar mais da igreja, que senão a gente não dá conta de viver nesse mundo. E ela ficava lá, toda vez, ó, puxando a orelha. E a gente estava lá, sempre obedecendo, porque percebíamos que era o melhor a ser feito. Porque ela dava exemplo e a gente percebia a vida da minha mãe, como era cheia de bênção. E assim é na sua casa também. Quem que ia ir na sua casa é aquele que puxa? É a mãe, é o pai, são os dois, ou talvez seja um filho. Caísa aqui em casa é meu filho. É toda semana, chama a gente para ir para a igreja, está sempre disposto para ir para o grupo de oração. Olha que lindo. Especial, não é? Conduzir a família na graça de Deus é sempre bom. É sempre importante.